Toda noite saio com os amigos, saio pra balada, tento te encontrar Coração então viaja longe, no segundo volto e começa a pensar Coração, água acelera quando penso em você Toda noite eu bebo todas e não consigo te esquecer A carne é fraca, o coração é vagabundo e mesmo assim ainda bebo E não te esqueço, e não te esqueço A carne é fraca, o coração é vagabundo e mesmo assim ainda bebo E não te esqueço, e não te esqueço Toda noite saio com os amigos, saio pra balada, tento te encontrar Coração então viaja longe, no segundo volto e começa a pensar Coração, água acelera quando penso em você Toda noite eu bebo todas e não consigo te esquecer A carne é fraca, o coração é vagabundo e mesmo assim ainda bebo E não te esqueço, e não te esqueço A carne é fraca, o coração é vagabundo e mesmo assim ainda bebo E não te esqueço, e não te esqueço A carne é fraca, o coração é vagabundo e mesmo assim ainda bebo E não te esqueço, e não te esqueço A carne é fraca, a carne é fraca, o coração é vagabundo e mesmo assim ainda bebo E não te esqueço, e não te esqueço